E aí, pessoal, tudo bem? Prontos para mais uma aula de inglês? Hoje nós vamos dar uma olhada no present continuous, ou seja, é o presente contínuo, aquele que envolve o verbo to be, mais o outro verbo, mais o ing. É mais uma estrutura importante para você observar para entender melhor os textos, tá ok? Ok? Vejam esse primeiro exemplo que eu selecionei para vocês. Alex is talking to his sister, and his mother is watching television. Então, Alex está o quê? Falando com a sua irmã. Então, notem que esse sua é o his, é o pronome possessivo que se refere a Alex. And his mother is watching television. E a sua mãe está vendo TV. Mais uma vez, his mother, ou seja, a mãe dele, a mãe do Alex. O pronome his se referindo a Alex. E is watching, eu tenho o verbo is, mais watch, mais ing. Is talking, eu tenho is, tenho talk, mais ing. Perceberam como é que forma-se a estrutura do present continuous? Você tem o sujeito, o verbo to be, e mais o outro verbo com ing. Nossa, hein? De um verbo que nós tínhamos, agora passamos até dois. E vai ter mais, vai ter mais. Calma lá. Observem como é a estrutura do present continuous. Sujeito, mais verbo, to be, nas suas três formas que nós conhecemos até agora, am is your, mais o verbo com ing. Sujeito, to be, verbo ing. É essa a estrutura básica. Ela não é difícil. Funciona com o verbo to be, portanto, para negar, para fazer perguntas, é mais ou menos da mesma forma que nós já vimos. Vejam, portanto, mais um exemplo. Carol is not studying. She's talking to her brother. Então, Carol não está estudando. Para eu negar, eu usei not, depois do verbo to be, conforme nós já vimos anteriormente. Studying com ing. Carol não está estudando. She's talking to her brother. Ela, she, né, a Carol, pronome she substituindo, está falando, está conversando com o seu irmão. Her brother, seu irmão, ou seja, o irmão dela. Her brother, combinando com Carol. Are your parents watching TV with you right now? Os seus pais estão vendo TV com você nesse exato momento, agora mesmo? Então, parents é um falso cognato, né, vocês podem estar pensando, mas não é parentes? Não, parents é pais. Seu pai é sua mãe. Então, os seus pais, notem aí que houve a inversão do verbo, né, are your parents, você está fazendo uma pergunta, funcionando com o verbo to be. Are your parents watching TV? Seus pais estão vendo TV? With you right now? Perfeito. Você percebeu como é que funciona a estrutura do present continuous, que não é complicado. To be, mais outro verbo com ing. E o sujeito sempre ali na frente. Aliás, sujeito em inglês é o que não falta, né? Sempre nós temos o sujeito. Existe até o pronome it para funcionar como sujeito neutro, quer dizer, quando em português falta o sujeito em inglês, entra o it para funcionar. Tem que ter sujeito em inglês, né? Você vê raríssimos casos de omissão de sujeito em inglês. 99,9% do tempo tem sujeito em inglês. Perfeito? Eu preparei para vocês mais alguns exemplos. Exemplos de como é essa colocação do ing no verbo. É só ing? Às vezes não. Às vezes o verbo dá uma mudadinha e pode causar um probleminha aí para vocês entenderem uma leitura. Prestem atenção. Eu separei os casos de colocação de ing e o que pode acontecer com o verbo. Olha lá. Verbos terminados em e. Então, quando um verbo terminar com a letra e, nós temos smile, smiling, live, living, choose, choosing. O que acontece? Aquele ezinho final, por exemplo, ali do smile, sumiu, virou smiling, do live virou living, do choose virou choosing. Então, sorrir, sorrindo, viver, vivendo, escolher, escolhendo. Um outro caso importante a ser observado são os verbos monossílabos terminados em CVC, que quer dizer consoante, vogal, consoante. Olha o sit. S é uma consoante, I é uma vogal, T é uma consoante. Sit é um CVC, é um verbo monossílabo. Então, ele só tem uma sílaba. Olha o que acontece com o ing. Sitting. Ele dobra as duas últimas letras. Run, mesmo caso, running, get, getting. Sit, sentar. Sitting, sentando. Run, correr. Running, correndo. Get, conseguir. Getting, conseguindo. Acontece isso o tempo todo? Não, nós temos algumas exceções. Então, olha aí a exceção. Verbos terminados em W, X e Y. Quando eles terminarem nessas três consoantes, é o caso de so, fica so, não dobra a última letra. Mix, mixing. Play, playing. Então, costurar, costurando. Misturar, misturando. Jogar ou brincar, jogando ou brincando. Verbos com duas ou mais sílabas dependem da sílaba tônica. Observem o verbo admit. A sílaba tônica é o mit. A primeira sílaba, é, é uma sílaba mais fraca. Então, admit, é ali que está a sílaba tônica. Ele dobra, se comporta como um verbo CVC, consoante, vogal, consoante. Admitting. Forget, mesmo caso. Forget, a sílaba tônica é o get. Então, ele se comporta como os verbos CVC. Forgetting. Dobra a última letra. Admitir, admitindo. Esquecer, esquecendo. Verbos com duas ou mais sílabas dependem da sílaba tônica. E aí, nós temos um outro caso. Whisper. Whisper. Você vê que a força da palavra, a sílaba tônica, está na primeira parte. Whisper. Então, quando você tiver a sílaba tônica na primeira parte do verbo, ou que não seja na última parte do verbo, na última sílaba, você não dobra a letra. Whispering. Open. Opening. Mesmo caso. Open. Ali na primeira sílaba é que está a força dessa palavra, é que está a sílaba tônica. Opening. Não dobra. Então, cochichar, cochichando. Abrir, abrindo. É isso que acontece, então, com os verbos com ING. A maior parte dos verbos é simplesmente ING, pronto, acabado. Quando você tem aqueles casinhos, é que você tem alguma mudança. Perfeito? Vamos observar mais alguns exemplos? Olha lá. Tom is opening a bottle of champagne because he's celebrating his new job. Então, Tom está abrindo. Você percebe Tom, o sujeito, is, o verbo to be. Opening. Então, você tem o continuous aí, o ING junto do open, que não dobra o N. Tom is opening a bottle of champagne. Ele está abrindo uma garrafa de champanhe. Because he's celebrating his new job. Porque ele está, ele, né? He, o Tom, is celebrating, está celebrando. O verbo celebrate terminaria com o E, mas ele saiu daí para colocar o ING. His new job. Está celebrando seu novo emprego. Carol is whispering to Susan because he's telling her a secret. Carol está cochichando com Susan porque ela está contando-lhe um segredo. Carol is whispering. Está ali o present continuous. Com quem? Com Susan. Because, porque, ela está contando-lhe um segredo. Tom is talking to Carol. He's speaking to her, but she is not listening to him. Tom está falando com a Carol. Ele está falando com ela, mas ela não está escutando. He's speaking. Ele está falando. Esse é o sujeito com o verbo. He's speaking to her. Está falando com ela. But she is not listening to him. Mas ela não está escutando. Him está substituindo a Tom. E her substituindo a Carol. Perceberam, então, a utilização do present continuous? Agora, apareceram aí alguns outros pronomes também. Him, her, sendo utilizados depois dos verbos, funcionando como objeto. Vamos olhar esses pronomes mais de perto. I, you, he, she, it, will you, they são aqueles nossos conhecidos já. São os pronomes que funcionam como sujeito. Ao lado deles, eu tenho seus equivalentes. Me, you, him, her, it, us, you, them. Que funcionam como objeto depois do verbo. Então, são uma outra lista para que você se lembre. Esses pronomes, então, vão estar sempre presentes, também substituindo nomes, substituindo substantivos, e assim por diante. Porém, sempre depois de um verbo, depois de uma preposição, funcionando como objeto. Enquanto os outros funcionam como sujeito. Que beleza, né? Agora você já sabe identificar sujeito, verbo, objeto. Não é legal? Falando nisso, vamos observar um exemplo. Então, Tom está falando com Susan e Carol. Então, Tom está falando com Susan e Carol. Ele está as escutando e elas estão o escutando. Então, them substituindo a Susan e Carol. Him substituindo a Tom. Então, você viu que não vale somente os pronomes I, you, he, shit, tem outros. Tá? Antes do verbo, é da primeira relação. Tá? Depois do verbo, é da segunda relação. Vamos ver um diálogo com essa estrutura que nós acabamos de aprender, essa estrutura do present continuous, mais os pronomes, negações, etc. Observem. Hello. Hi, Mandy. This is Lucy. Hi, Lucy. How are you doing? I'm fine. How are my wonderful grandchildren? They're okay. Norma's working in Boston. And Sam's teaching private lessons. Great. And how's Carol? She's at school. I think she's studying computer science right now. Is my son Pete there? Is he watching TV? Well, he's here, but he's now watching TV. Oh, what is he doing? He's doing the laundry right now. But that's a woman's job. And what are you doing? Me, I'm doing the taxes. The taxes. But that's a man's job. Deu pra compreender? O diálogo aí entre a sogra e a nora. Okay? Não deu? Vamos traduzir, então? Prestem atenção. Mais uma vez, e agora eu vou dizendo o que é cada ponto do diálogo. Hello, alô. Hi, Mandy. Oi, Mandy. This is Lucy. Aqui é a Lucy. Hi, Lucy. How are you doing? Oi, Lucy. Como você está? Então, há uma estrutura do present continuous aí, mas esse doing eu não vou precisar traduzir, não vou precisar entender. Como você está? I'm fine. Estou bem. How are my wonderful grandchildren? Como estão os meus maravilhosos netos? They're okay. Estão bem. Norma está trabalhando em Boston e Sam está ensinando aulas particulares. Está dando aulas particulares. Melhor, né? Great. And how's Carol? Great. E como está a Carol? I think she's studying computer science right now. Eu acho que ela está estudando computação neste exato momento. Então, she's studying. Present continuous. Is my son Pete there? Is he watching TV? O meu filho Pete está aí? Ele está vendo TV? Is my son? Interrogação. Não é isso? Is he watching? Interrogação. Estrutura invertida. Well, he's here, but he's not watching TV. Bem, ele está aqui, mas não está vendo TV. Oh, what is he doing? Oh, o que ele está fazendo? He's doing the laundry right now. Ele está lavando as roupas. Doing the laundry. Lavando as roupas right now. But that's a woman's job. Então, a sogra se admira. E o seu trabalho de mulher? And what are you doing? E o que você está fazendo? Me? I'm doing the taxes. Eu estou calculando os impostos. The taxes. Os impostos. But that's a man's job. Mas isso é trabalho de homem. Percebeu o uso do continuous? E percebeu também o uso do verbo do? Como o sentido de estar executando um trabalho? Doing the laundry. Lavando a roupa. Doing the taxes. É fazendo os cálculos do imposto. Perfeito? Bom, gente. Vocês acompanharam a utilização do present continuous? Vocês acompanharam a utilização dos pronomes que funcionam como objeto? Espero que vocês tenham conseguido absorver algumas coisinhas a mais também que a gente andou conversando. Por hoje é só. Na próxima aula tem mais. Um abraço.